No bairro de Mário Andreasa, olha o detalhe, a mulher estava com um bebê de dois meses. Agora, pelo amor de Deus, vem pra cá, Flavinho. O que danada essa mulher estava fazendo com um bebê de dois meses num bar? Me diga aí. Pois é, Jaceline, ela estava com um filho de dois meses no colo, junto com o companheiro. Estavam em um bar, num bairro de Mário Andreasa, na cidade de Baie. Quando, em dado momento, por volta das 11 horas da manhã, os dois começaram a discutir. Perdão, por volta das 11 horas da noite, os dois começaram a discutir. Ele deu vários socos nela, além de morder o nariz da companheira. Ela, então, conseguiu chamar a polícia, que chegou ao local, a conduziu até o hospital de trauma de João Pessoa e trouxe o suspeito aqui para a central de polícia, mais precisamente, para a delegacia da mulher. Ele foi identificado como John Henrique Cruz Costa, de 33 anos. Inclusive, ele já responde por tráfico de drogas e posse de armas. Ela tem 28 anos, foi atendida no hospital de trauma e liberada por volta das 2 horas da madrugada. Já ele continua aqui na central de polícia, está na carceragem e deve passar por audiência de custódia nesta terça-feira. O caso foi registrado no plantão aqui da delegacia da mulher. A delegada ouviu o acusado e ele agora deverá passar pela audiência de custódia para, só assim, a justiça decidir se ele permanece preso ou se vai responder em liberdade. O fato é que ele não respeitou nem a companheira, nem tampouco a criança, nem tampouco as pessoas que já estavam no ambiente com eles, já que se tratava de um bar. Eu volto contigo. Obrigada, Flavinho. Olha, ele não respeitou a mulher, merece ser preso e enjaulado, porque lugar de bicho é na jaula. E ela não respeitou o filho, porque a pessoa que vai para um bar com uma criança de 2 meses, ela não está respeitando a criança, porque um bebê de 2 meses é para estar em casa, recebendo cuidados. Lá no interior se diz, não é para estar levando sereno. Porque é que danado uma mulher estar num bar com uma criança de 2 meses. E eu não estou defendendo aqui ele, dizendo que ele está certo em bater nela não, viu? Vamos escutar direitinho. Ele está errado. Homem que bate em mulher tem que ir para a cadeia. Agora, pelo amor de Deus, você que tem sua criança, tem mulher que infelizmente, eu não sei se foi nesse caso, mas tem mulher que infelizmente gosta mais do marido do que do filho. Não é? Aí, para ir atrás do marido, para saber o que é que ele está fazendo, para estar nos pés do marido, pega o menino, pega a criança e leva a criança para um bar. Pelo amor de Deus, vamos preservar os nossos filhos. Os filhos é que são herança do Senhor, são os filhos. Olha, a campanha do tambaú, tamo junto, é a sua chance de divulgar seu negócio. Olha aí, ó.